Música Galera, eu estou aqui na Best Buy E vou mostrar o preço de algumas coisinhas aqui pra você Nesse Natal, ok? Música 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 E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui uns laptops E eles são de uns processadores melhorzinhos Então acho que vale a pena mostrar pra vocês os modelos e os preços, ok? Música 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 Música